E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e a gente acabou de receber esse gabinete da Blue Case É um gabinete gamer da Blue Case branco, é o BG015 Um gabinete muito interessante, estou bem ansioso para fazer o unboxing dele Então vamos lá para a bancada, vamos começar O gabinete BG015 da Blue Case chama atenção pelo seu design Ele tem um design super simples e minimalista Ele é todo branco e a parte frontal dele possui ainda uma textura que lembra um pouco aço escovado A parte de dentro dele é super bem organizada, então a gente consegue fixar a placa-mãe na parede lateral E todos os cabos ficam escondidos atrás dessa parede E possui ainda duas gavetinhas para a gente colocar HDs de tamanho convencional 3,5 A parede lateral dele é de acrílico transparente, permitindo que nós enxerguemos dentro desse gabinete Ele possui também aquela separação na parte inferior, onde a gente consegue colocar uma fonte ATX tamanho padrão Se você for usuário de watercooling, ele também permite que você coloque a bomba e um radiador ali na parte interna Cabe tranquilamente junto com uma placa de vídeo parruda numa boa Já falando sobre refrigeração, esse gabinete é muito bem ventilado Ele possui uma entrada de ar na parte inferior e entrada de ar na parte frontal E exaustão na parte traseira e na parte superior Ainda na parte superior a gente encontra um filtro fixado por imã Muito prático para a gente tirar e limpar, porque costuma acumular sujeira E ainda na parte superior a gente encontra também os comandos dele De ligar e desligar, portas USB, entrada de headphone, microfone Achei muito prático isso dos comandos ficarem na parte superior Na parte frontal dele a gente ainda tem uma portinha que fica fechadinha ali com imã Dá para a gente colocar um DVD ou controlador de ventoinhas ali na parte da frente E ele possui ainda umas saídinhas ali de exaustão de ar Muito legal para onde a gente consegue ver a luzinha do LED Muito bacana Minhas considerações finais Eu gostei desse gabinete Frente ao preço dele eu achei que ele tem um excelente custo-benefício Ele não tem um acabamento premium Mas ele tem alguns detalhes muito legais Por exemplo, esse imã nessa tampinha aqui da frente O imã aqui nesse filtro aqui em cima Uma outra coisa que eu gostei muito As entradas USB, microfone, headphone e o botão de ligar e desligar Aqui em cima do gabinete Muito legal isso Ele comporta tudo, cabe tudo nesse gabinete Ele tem uma ventilação muito boa Cabe water cooling Então ele é um gabinete muito bom Ele não tem um sex appeal tão grande Não é um gabinete que as pessoas vão parar para ver Não é, ele é um gabinete discreto Mas extremamente funcional E pelo preço dele, um excelente gabinete Então eu gostei muito desse gabinete da Blue Case Muito interessante, extremamente funcional Os cabos ficam bem organizados Pelo preço dele, um excelente custo-benefício Eu indico Bom, então é isso Se esse vídeo foi útil para você Se o review do gabinete da Blue Case foi legal Você gostou, ajudou você a tomar uma decisão Não esquece de deixar o seu like Isso daqui é super importante para a gente E claro, se inscreva no nosso canal Tem um iconezinho aqui nesse canto Clica lá, se inscreva, tem novidade toda semana Um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau